Conheça agora mais um produto Shoptime! Refrigerador de uma porta Consul Facilit Frostfree 342 litros 220V CRB39 Com medidas ideais para sua cozinha, o refrigerador Consul possui 1,70 cm de altura, 61,6 cm de largura e 69,1 cm de profundidade, pesando aproximadamente 53 kg. Sendo a primeira geladeira no mundo de uma porta desenvolvida com o sistema Frostfree, este refrigerador está equipado com o que há de mais moderno em tecnologia. Você não vai mais precisar descongelar sua geladeira e molhar todo o chão da sua cozinha. Além do gavetão transparente para frutas e legumes, o refrigerador Consul oferece grades deslizantes com regulagem em diferentes alturas, facilitando a organização interna de acordo com a sua necessidade. Funcional, a porta da geladeira possui porta-ovos, separador de garrafas e porta-latas, deixando tudo fácil e ao seu alcance. Desfrute de mais liberdade com o refrigerador de uma porta Consul Facilit Frostfree 342 litros 220V CRB39 Facilitando o seu dia a dia! Facilitando o seu dia! Facilitando o seu dia! Facilitando o seu dia!